A CNN Brasil foi lá e cancelou o debate que eles iam fazer, porque as equipes dos dois candidatos, que aparecem aí à frente das pesquisas, disseram que não sabia se iam, não confirmaram presença no debate. Então aí a emissora fez um anúncio oficial do cancelamento, por meio de um comunicado oficial, e aí esse foi o motivo. Os mais bem colocados estão em cima do muro na hora de debater, os dois. E aí, apesar da situação, a CNN disse que há possibilidade de fazer um consórcio temporário com outros veículos para tentar ver se os pré-candidatos e candidatos, já oficializados, comparecem no debate. É difícil quando o candidato não quer debater, ainda mais os principais. Bom, essa nota diz assim, que o evento é um compromisso firmado de qualquer emissora que trabalhe com viés democrático, querer promover o debate. Você tentou organizar, mas ninguém quis vir, vai fazer o quê? A CNN estava marcado para o dia 6 de agosto e, caso tivesse segundo turno, seria no dia 31 de outubro. E aí, depois do anúncio, o Ciro Gomes, terceiro colocado, foi nas redes sociais lá e lenha. Lamentou a decisão, reclamou, disse que é uma decepção cancelar o debate. Aí, pelo mesmo motivo, a TV Bandeirantes decidiu também adiar o seu debate presidencial, que não sabe se o Lula e o Bolsonaro vão querer debater. Os dois não confirmam, não falam se vão. Então, estava previsto na Bande para 14 de agosto, foi remarcado para dia 28 de agosto e agora aguarda a confirmação. E aí, segundo a TV, até agora nenhum dos dois também confirmaram a presença. E vamos ser bem honestos, se não tiver os dois, perde a graça totalmente, porque o embate está ali, gente. Mas qual que é o receio de você ir a um debate? Qual é o receio? Você tem medo de debate? Por que os dois não vão ao debate, ué? Porque tem muito a explicar. Um, pelo histórico que nós tivemos de Lava Jato, de todo o sistema de corrupção que foi flagrado. Em que ele não foi inocentado, mas teve processo cancelado e outros que foram prescritos. Por ter afundado, quando fez uma substituta, o país numa crise econômica de 2015, por incapacidade... E o Bolsonaro? Agora eu vou levar a lei aqui, mas o Bolsonaro não foi nem da outra vez, lembra? Ah, Fábio, mas eu tenho um amigo que é político hoje, que trabalhava comigo... Nem estava no governo, não foi? Ele dizia assim pra mim, ah, o Bolsonaro tem que ir a debate. Eu falei, o Bolsonaro, ele tem o público dele já muito bem determinado, ele não precisa falar. Ele não precisa ir a debate. Depois ainda do atentado, que foi gravíssimo, a eleição estava ganha, ele não precisava mais falar. Eleição é emoção. E essa eleição está ganha? Não. E ele não precisa mais falar? Vai explicar muita coisa. Vai ser atacado. Se o Bolsonaro vai a um debate hoje, ele é atacado por todos. Por todos que estão ali. Não tem ninguém que possa amenizar pro lado dele. Absolutamente ninguém que ele possa falar, esse aqui, ufa, vai me ajudar. Mas todos vão ser atacados. Olha a composição. Você acha que o Ciro vai defender o Lula, vai defender o Bolsonaro? O Lula, o Ciro e o Bolsonaro? A Simone Tebet, algum deles? Ninguém quer colar em ninguém. É, o que dá pra fazer assim, o que a gente sempre vê às vezes, Rafa, em debate, são as dobradinhas. Dois se juntam pra bater no terceiro. Pra bater em alguém, exato. Mesmo na pergunta entre eles, eles falam do outro. Aí faz a gentileza com um e da lei no outro. É, isso aí. Porque sabe que no segundo turno pode até fazer uma aliança. Mas é nesse caso aqui, eu acho meio complicado. Você consegue ver? É, os dois têm muito a falar. E quanto mais você fala, mais enrolado você fica. Mais para a democracia seria fundamental. É, esse que é o ponto, né, Riveroni? É em debate que se define em reta final de campanha, voto. E outra, se você sabe que você vai tomar, você é político, você sabe que você vai tomar pedrada, sabe que você vai tomar lenha. Tá preparado, né? Tudo bem, você vai preparado. É melhor você conversar com a sua audiência. Você quer presidir o país para os seus eleitores apenas ou para todos? Mas os dois vão ter um bom tempo de campanha, né, Rafa? Será que no segundo turno eles iriam? Você iria, Riveroni? Eu? Na posição política? E eu adoro. Isso, tem uma coisa que eu gosto é debater. Quando o político é bom de debate, ele leva no bolso. Pode vir 500 para apedrejar. Ele leva, lembra historicamente aí, figuras? Brizola. Brizola. O próprio Ciro é bom de debate. Isso. Teve aqui no Paraná muitas eleições que foram definidas no debate. Isso, o Roberto Requião é bom de debate. Sempre foi. Sempre deu molho em todos os debates. Teve debate municipal que foi perguntado sobre um órgão municipal. Um dos candidatos não sabia. Não sabia o que era. Perdeu a eleição. O Greco é bom de debate. Sempre foi. Ah, políticos que são ótimos em debates. O Lula sempre foi bom de debate. Porque tem uma oratória. Capacidade retórica tem. O político que não tem capacidade retórica também vai para casa. E a gente tem que lembrar, Rafa, que eleição, e quem é estrategista político sabe disso. Eleição tem que tocar fundo no coração do eleitor. Eleição se ganha no sentimento. É o marqueteiro. Os marqueteiros que vêm. Eleição, você ganha quando a campanha eleitoral te faz arrepiar. Não é só pragmatismo de debate de soluções. Eleição toca o sentimento do eleitor. Se ela tiver essa capacidade. E aí, por exemplo, o jingle que foi feito, e até a Veja fez essa análise, o jingle que foi feito para a campanha do Bolsonaro, tem tudo para ser aquele jingle que cola na cabeça da gente. E você fica repetindo. E nessa repetição, você pode fazer pessoas decidirem voto. Como tem esse jingle agora, tinha o Lula lá antigamente, que todo mundo cantava. Esse jingle do Bolsonaro tem essa mesma capacidade. Feito de música sertaneja, que é a música do momento ainda no país. Então, olha. Na parte do sentimento, a turma está sabendo como fazer. Então, se é sentimental, por que nós vamos debater soluções? Sendo que vamos mais apanhar do que bater. Mas tem que ter mais que música, né? Vamos falar a verdade? Tem que ter conteúdo e tem que ter proposição. Proposição. E botar isso para as pessoas. É isso, é isso. Isso para todos. Quem fez que banque, né, Rafa? Isso para todos. Quem fez que banque, o que fez? Música não ganha eleição, né? 11 horas.